Do livro, dicionário poético de Paula Balmino, ilustrações Laura e Marcelinho, irei recitar o poema Céceo. Céceo. Céceo pintou-se de preto e amarelo para cantar no cerrado, o pôr do sol do cerrado e por mais tempo o seu canto solitar em tuar. Desse canto faz poesia e trinou o dia inteiro, é um saudado cantador, o Céceo verdadeiro, Paula Balmino.